Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. Mãe da Tizé, Maria Luís Abrantes, fez um desabafo, que está a emocionar os angolanos, ela escreveu o seguinte na sua conta do Facebook. A paz deve ser preservada custe o que custar, para honrarmos aquele que em vida fez o seu melhor para alcançá-la e preservá-la, para que possa descansar em paz, para honramos aquele pai de família e chefe da nação, paciente, humano, reservado, humilde e discreto, que nunca deixou de escutar com atenção as minhas duras críticas, por achá-lo tão tolerante, e com toda a educação respondia-me, tens razão, mas eu não governo sozinho. A política não se pode ser tão linear, um dia vais entender, e ela finaliza dizendo, o que nunca entendi. Qual é o seu posicionamento sobre este desabafo? Deixe sua opinião, estaremos lendo e reagindo.